E agora nós vamos conversar com o Rodrigo. O Rodrigo teve a sua participação, não só uma, duas, mas agora novamente ao nosso programa e desta vez para fechar o ano com chave de ouro. Lembra que ele veio no nosso programa, conversou com a gente e falou do lançamento do seu livro que estaria acontecendo lá no Rio de Janeiro. E hoje ele veio aqui para o nosso programa para justamente falar como foi esse lançamento e de uma certa forma falar um pouco mais sobre esse livro. A gente inclusive tinha conversado com ele que quando ele lançasse o livro ele voltaria para o nosso programa para daí então dizer como foi essa experiência do livro lançado e também nos dar uma satisfação porque o livro foi tão bem recebido de uma forma tão positiva que ele vai ter que trazer mais livros para o nosso piauiense poder então ficar atento sobre as informações que ali existem. Rodrigo Lopes, ele é psicólogo e ele na verdade fez um livro com algumas experiências clínicas para ajudar pacientes e familiares. O que a gente percebe antes de finalizar o ano é que a saúde mental com certeza nesse ano de 2022 principalmente foi a mais solicitada pela população, eu acredito que bem maior do que os anos anteriores. Foi quando a ficha caiu e as pessoas verdadeiramente entenderam que procurar um profissional para a saúde mental se faz necessário, não é isso Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem Ivanusa, sempre é um prazer estar aqui, muito obrigado. E com certeza, infelizmente as condições psicológicas estão muito vulneráveis diante de todo o cenário nacional, mundial, né? Mas felizmente as pessoas estão buscando ajuda, estão buscando a procura psicológica, do atendimento psicológico, do atendimento psiquiátrico para cada vez mais lidar com essas dificuldades que estão acontecendo no dia a dia. Rodrigo, a gente entra nessa conversação falando do teu livro e deixando bem claro que esse livro representa hoje dentro desse mundo, principalmente da psicologia e dos profissionais que nós temos, não só aqui dentro de Teresina, né? Do nosso estado do Piauí, mas até referência para os demais estados, na verdade vocês se reunindo como profissionais nesse mundo da psicologia para levar informação para quem está assistindo o nosso programa, né? Talvez também, é, estes, essa ferramenta terapêutica que está lá dentro vai chegar na vida de muitos estudantes de psicologia também, né? Com certeza, Ivanusa. Ivanusa, é uma estrutura nova, inovadora. Se você for ver no dia a dia, a estrutura ela já existe. Sim. Existem muitos livros de caixa, porém que com referencial teórico e técnico, onde pode ser utilizado por outros profissionais, por pacientes dentro e fora do consultório, pelo leigo no dia a dia, para trabalhar aquelas queixas que estão ali no livro caixa e as condições de orientação e técnicas que vêm dentro é algo muito diferenciado, é novo, tem todo um estudo, tem todo um referencial teórico por trás de teorias desenvolvidas em livros meus anteriores, por outros autores e também pela outra autora, porque esse livro é de autoria minha e da Márcia Matias, que é uma autora do Rio de Janeiro, que tem também uma grande experiência clínica e é uma grande profissional lá no Rio. Assim, é claro que a gente não vai tirar todas as informações, porque as pessoas precisam comprar os livros e obviamente ler para poder entender. Quando a gente fala de pacientes e familiares, a gente não deixa de lado o estudante de psicologia, a gente não deixa de lado as universidades, mas muito menos as escolas, porque assim, há um tempo atrás se via a dificuldade de você chegar a um profissional, um psicólogo, psiquiatra também, mas há um psicólogo e hoje o que a gente percebe? Que a nossa criança, ela tem que ter esse apoio psicológico para ela lidar com as situações adversas. A gente nunca viveu tantas dúvidas, tantas incertezas e o ser humano, quando ele se vê diante de situações adversas, perda, constrangimento, vergonha, impaciência, insensibilidade, desrespeito, a não consideração, são coisas que mexem com o emocional da pessoa. E naquele momento ela pode perder, ela pode sofrer, ela pode deixar de fazer, de acontecer, são mil e umas situações emocionais que ficam dentro da pessoa e que nem todo mundo sabe lidar. Muitas pessoas chegam a suicídio, muitas pessoas param e não fazem mais o que desejam, muitas pessoas se bloqueiam, outras vivem eternamente com gatilhos. e eu acho que algo material como esse, obviamente, primeiro a gente tem que ter ajuda espiritual de Deus, que sem Deus a gente não vai para lugar nenhum, porque a gente sabe que toda a inteligência que a gente tem, tudo que a ciência nos traz de técnica, de informação, somada ao crer que é o divino, a gente consegue chegar lá. E aí eu pergunto para você, qual foi a ideia, diante de tudo isso que eu falei, de vocês prepararem um material rico como esse, e que não é só nosso, não é só piauiense, mas que foi buscado em profissionais como você aqui do Piauí, por que não dizer, Maranhão, Nordestino. Eu queria que você me falasse, explicasse para quem está em casa, como é estes livros que aí estão. É uma caixa, é um livro caixa, tem o formato de caixa que nós abrimos, dentro dele tem um manualzinho e tem 30 cartas, onde 25 delas são enumeradas, com queixas de um lado, com um tema específico em cima, e do outro lado uma orientação em algumas, ou técnicas, que você pode fazer ali no momento para já sair de uma crise, de uma situação específica. Muito interessante. E um manual de como utilizar, e cinco âncoras, que as âncoras são utilizadas dentro de várias abordagens, ou signos sinais dentro da hipnoterapia, do Mindfulness, que nós utilizamos para diminuir o sofrimento e facilitar o acesso com rapidez, dessa condição no momento de utilização do setting terapêutico, no consultório, pelo paciente, e familiares que podem estar utilizando ali para colaborar com o paciente, fora do consultório, na pós-consulta. Então, assim, é uma forma de você poder ajudar e amenizar um pouco mais o sofrimento das pessoas, e ao mesmo tempo explicar para quem está em casa, o que às vezes ela desconhece, de pessoas que estão ali por perto, porque às vezes você olha para a pessoa e você diz, não, está tudo bem. Sim. Né? Às vezes você olha para a pessoa e não está tudo bem. Ou, de repente, esse tudo bem não está bem. E aí existem alguns pontos que vocês, obviamente, dentro desse material de vocês, vão ajudar essas famílias a estar mais perto daquela pessoa que esteja em sofrimento, né? Sim. Muito bom. Esse lançamento aconteceu no dia? Esse lançamento aconteceu no dia 19 de novembro, né? Sim. Que eu tive aqui na semana anterior. Sim, em dias anteriores. Isso. E dentro dessa realidade, nós lançamos nacionalmente e fizemos um lançamento internacional, porque nós tínhamos muitos pacientes e alunos que nós supervisionamos, tanto eu como a Márcia, de Portugal, Espanha, Itália, que estavam pedindo muito o lançamento internacional para a gente dar o acesso de onde comprar, onde ter o acesso, porque você pode comprar online, pode comprar em lojas físicas, no seu estado, onde você estiver, que estiver assistindo aí, você pode ter o acesso, tá? De comprar. Pronto. E não esquece de deixar esse material para os nossos piauienses, para ajudar o nosso povo piauiense, né? Trazer esse material, mande depois para a gente, para a gente mostrar como ele é e verdadeiramente o que ele é através do que você acabou de falar aqui com a gente. Divulgar, falar, foi um sucesso e a gente agradece, de verdade. Eu agradeço e eu ia dizer, tínhamos até combinado de eu trazer um, mas foi... Eu agradeço e eu agradeço e digo para vocês que o Rodrigo vai aparecer aí na sua telinha, tá bom? E é bom a gente lembrar que tem um bom profissional perto de si, tá bom? A gente agradece ao Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, muito obrigado. Um abraço em todos aí que estão assistindo.